Hoje o Caio está tomando posse lá na Petrobras, teremos uma nova dinâmica também na Petrobras na questão dos combustíveis no Brasil. E tudo vai ser analisado na conformidade, na base da lei, sem queremos mexer no canetaço na lei das estatais, sem querer interferir em nada, mas com muito respeito, com muita responsabilidade, fazendo com que o Brasil realmente se alavanque. E terminando, agora há pouco tive um telefonema com o presidente Putin, da Rússia, onde tratamos de segurança alimentar e também, porque a insegurança energética, com a presença do Saksida e também do ministro da Agricultura. E assim sendo, o Brasil vai trabalhando, vai progredindo, vai para frente, e nós vamos vencendo essas fases. E vamos, obviamente, temos um grande embate pela frente nos próximos meses, que eu costumo chamar da grande batalha do bem contra o mal.